Ainda me lembro, quando um milagre eu perdi Com pouca fé sim eu temi E hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos pra contar Um, dois, três, bênçãos que não tem fim Perco as contas e agradeço o que fez por mim Deus eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Vai enquanto eu viver Sempre em me lembrar Ainda que sejam entendidas Suas bênçãos eu lhe recontar E nenhuma fase Dura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo que tenho pra segredo Foi descido tal que eu amei Deus eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Sua bondade posso encontrar Vai enquanto eu viver Sempre em me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu lhe recontar Dois, três, três, bênçãos que não tem fim Perco as contas e agradeço o que fez por mim Deus eu tenho tantas bênçãos Deus eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Sua bondade posso encontrar Vai enquanto eu viver Sempre em me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu lhe recontar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu lhe recontar Eita Jay Laércio Toca essa que é sucesso Sou veneno aqui Sou um coração Forasteiro Tenho saudades do meu mar Onde eu nunca fui Mister Produções Sou veneno aqui Sou forasteiro Tenho saudades do meu mar Onde eu vou morar E quando a dor invade minha alma Parece que vou perder a calma Então me lembro que sou peregrino E ainda não cheguei em casa Mas esse dia vai chegar Em minha casa eu vou entrar Nunca mais serei Forasteiro O céu será pra sempre o meu lar Sou peregrino aqui Sou forasteiro Sou forasteiro Tenho saudades do meu lar Onde eu nunca fui Sou perigino aqui Sou perigino aqui Sou forasteiro Tenho saudades do meu lar Tenho saudades do meu mar Onde eu vou morar Sou perigino aqui Mas ainda não cheguei em casa Por isso a dor Mas ainda não cheguei em casa Por isso as feridas Mas ainda não cheguei em casa Por isso as lágrimas Mas ainda não cheguei em casa Mas volto Sou perigino aqui Sou perigino aqui Sou perigino aqui Tenho saudades do meu lar Onde eu nunca fui Sou perigino aqui Sou perigino aqui Sou perigino aqui Sou perigino aqui Tenho saudades do meu lar Onde eu nunca fui Onde eu vou morar Lá não haverá mais dor Lá não haverá dor Lá não haverá mais lágrimas Meu lar Lá não haverá dor Lá não haverá mais dor Lá não haverá mais dor Lá não haverá mais lágrimas Meu lar Meu lar, meu lar, meu lar, lá não haverá mais lágrimas Meu lar, meu lar, meu lar, meu lar, lá não haverá mais lágrimas Meu lar Mister Produções Isaque Cospe Produções Esse sim é moral Irmão, você sabe o valor que tem uma alma Nem todos os recursos humanos poderiam pagar O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro É pouco demais o valor de uma alma poder comparar Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário Sofrendo genendo com fardo, pesado de dor Se ela chegar perecer, você é o culpado Venha as cuidar, porque uma alma tem muito valor Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário Não foi um pedido Sentirmos Sentirmos por ela imenso amor Selando Mais uma vez Eu venho aqui pra te pedir perdão Eu sei Eu sei O sap bom É essa Então Quero voltar Para o primeiro amor, quero voltar Falando do amor de Deus, é nóis Mais uma vez Eu venho aqui pra te pedir perdão Eu sei que, magoei demais teu coração E a minha razão, de novo Mas Valdez se enganou Peço perna Quero roubar ao primeiro amor Quero voltar Chama DJ Carlos Produções Esse é Moral DJ Carlos Produções Esse é Moral Eis adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que é de vir Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei Eu não sou daqui Na casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei E com ele eu irei E com ele eu irei O Messias aguardar Ele vem me buscar Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar Eis adorado entre nós, tão desejado aqui Mas nada se comparará com a glória que há de vir Eu não sou daqui, pra casa voltarei Ele vem me buscar e com ele eu irei Eu não sou daqui, pra casa voltarei Ele vem me buscar e com ele eu irei Em breve Jesus no céu vai aparecer E todo joelho se dobrará E toda língua confessará Mas a igreja será debatada No piscar de olhos acontecerá Mas a igreja será debatada No piscar de olhos acontecerá E é sua E é sua E é sua E é sua Eu tenho um pai que me ama por inteiro Que cuida de mim Que cuida de mim E me livra dos meus medos Que sempre me escuta E me atende Quando eu o chamo Eu não sei viver sem esse pai Pois eu o amo Nas noites em claro Ele sempre é meu amigo Converso com ele Converso com ele E ele fala comigo E fala o que sinto Do meu sofrimento Do meu sofrimento Que me consome E ele me olha com o olhar de amor E me responde Me diga quando foi que eu Já te deixei só Me diga quando foi que eu Já deixei de te responder Me diga quando foi que eu Já deixei de falar Eu quero uma resposta sua Eu quero uma resposta sua Me diga quando foi que eu Já deixei de te ajudar Eu sempre estou aqui contigo Não temas a nenhum perigo Enquanto estiveres comigo Estás protegido Comigo o barco não afunda Comigo o tsunami não inunda Comigo na frente não tem muralha Comigo você entra na fornalha Comigo esse mar tem que se abrir Comigo esse gigante vai cair Comigo o Egito não te prende Comigo até perdendo você vence Comigo, comigo, comigo Você está comigo, comigo, comigo Não tem nenhum perigo Perigo, perigo Pois eu estou contigo Contigo, contigo, contigo Contigo quando andas Contigo quando sentas Contigo quando deitas Contigo quando pensas Contigo no deserto Contigo estou bem perto Contigo na batalha Contigo na fornalha Eu estou contigo Contigo de noite ou de dia Na tristeza ou na alegria Contigo até no escuro Contigo até o fim do mundo Comigo Comigo o barco não afunda Comigo o tsunami não inunda Comigo o tsunami não inunda Comigo na frente não tem muralha Comigo você entra na fornalha Comigo esse mar tem que se abrir Comigo esse gigante vai cair Comigo no Egito Comigo o Egito não te prende Comigo até perdendo você vence Comigo, comigo, comigo Você está comigo Comigo, comigo Não tem nenhum perigo Perigo, perigo Pois eu estou contigo Contigo, contigo, contigo Quando andas Contigo, quando sentas Contigo, quando deitas Contigo, quando pensas Contigo no deserto Contigo estou bem perto Contigo na batalha Contigo na fornalha Eu estou contigo Contigo de noite ou de dia Na tristeza ou na alegria Contigo até no escuro Contigo até o fim do mundo